Música Olá, boa tarde a todas Hoje estou aqui para vos trazer um vídeo sobre as comprinhas que eu tenho feito ultimamente a verdade é que esta coleção da próxima estação de outono e inverno está fantástica tem peças muito, muito, muito bonitas tendências muito marcadas e portanto estou a decidir fazer um vídeo para vos mostrar as compras que eu tenho feito ultimamente principalmente já neste final do mês de agosto e quero partilhar com vocês, por isso convido-vos a verem comigo o resto de vídeo vamos lá então, uma das primeiras coisas que eu comprei eu tinha visto estas meias numa blogger internacional, são estas aqui assim das bananas as meias são muito, muito, muito bonitas elas ficam transparentes depois de calçadas e ficam muito, muito giras e a par destas meias que comprei na ASUS, no site da ASUS mandei vir também estas pretas exatamente do mesmo material estas ainda não estreei e portanto aproveitei e mandei vir estes dois pares estas pretas assim também vão dar uns coordenados muito bonitos depois também já viram no coordenado no coordenado meu esta carteira muito, muito, muito bonitinha o que eu não resisti e é também uma das tendências para este inverno as candy colors portanto, as cores em tons pastel não é uma tendência muito, muito, muito vincada muito forte mas que se vão ver algumas peças e alguns acessórios nessas cores e esta é assim a parte de cima em que foi o que me chamou a atenção e que eu adorei depois ela é assim de lado e é assim é muito amorosa é muito a minha cara quem me conhece sabe que eu sou uma fã incondicional de pelo gosto mesmo muito de tanto de peças como de acessórios e eu achei esta combinação fantástica esta da ASUS uma coisa que eu também vos quero mostrar e que mas que já não foi destas compras agora que eu fiz mas já foi há um tempinho atrás até juntamente com este não é um bolero mas são umas ombreiras de franjas que é uma das grandes e das fortes tendências para este inverno são peças com franjas foram estes brincos que eu acho que só vos mostrei uma fotografia deles uma vez estes brincos são lindos 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 de morrer e também comprei na ASUS com um desconto vou vos colocar aqui para vocês verem como é que isto fica acho que são muito bonitos são muito diferentes obviamente que é daquele tipo de acessórios que quando nós saímos toda a gente vai ficar a olhar para ele mas também se nós o compramos sabemos que corremos esse risco vou começar pela H&M e estas compras eu fiz na loja de licinhas o shopping de licinhas em Aveiro foi lá que eu comprei estas pecinhas perdi-me não consegui decidir se trazia uma, se trazia duas se trazia todas e acabei por trazer portanto três peças já desta nova coleção uma delas vocês já viram um coordenado meu que é este top ele é assim como vocês podem ver portanto ele é uma tira é um material mesmo muito forte utilizo portanto a parte de trás vira para a frente portanto eu gosto mais de ver este efeito sem sem desnível como tem na frente portanto uso o top exatamente desta maneira que vocês estão a ver este top custou 19,99€ por isso é que eu também o trouxe mas também porque quem me conhece sabe que eu sou uma fã incondicional do trabalho de Balmain da marca e adoro as peças e portanto este foi um dos tops inspirados numa das coleções dele e portanto este top veio comigo da H&M por 19,99€ está bem? depois eu já tinha visto esta camisola eu ainda nem sequer tirei a etiqueta porque ainda não andei com ela mas estou cheia cheia de vontade eu já tinha visto este top em cor mostarda que é uma cor tendência para este inverno são os tons terra e estes tons secos desde o verde desde o amarelo laranja e portanto este mostarda é também uma cor muito forte este inverno esta camisola é muito bonita vou-vos mostrar de perto o pormenor ela é assim é de manga cava tem um bocadinho de gola e depois dos lados termina desta forma como vocês podem ver assim e portanto eu já estou a imaginar os coordenados que eu vou fazer com ela a camisola é super elegante de algumas de vocês quem segue o meu Instagram o The Sea Style já me viu com esta camisola vestida ela é muito elegante e portanto eu decidi trazer esta camisola assim em branco que é muito muito bonita e esta camisola custa 29,99€ eu não tinha visto esta peça e foi numa das voltas que eu andava lá a dar pela H&M meia perdida quando vi uma rapariga a pegar nesta peça e eu de facto tenho que experimentar isto porque é maravilhoso e também já viram quem me segue aqui no Instagram também já me viu com um coordenado com esta peça e eu estou-vos a falar deste colete maravilhoso de franjas que a H&M tem é esta sim mas vocês conseguem perceber o maravilhoso que esta peça tem o vivo do colete portanto é todo em pele como vocês podem ver aqui assim isto é um vivo está bem todo ele portanto é em pele está bem e depois o colete é assim é maravilhoso ele é muito muito comprido é um colete bastante comprido está bem ele dá-me acho que um bocadinho abaixo do joelho creio eu a parte de trás também é assim portanto ele é todo todo em franja eu já andei com ele já andei com ele algumas vezes porque de facto acho que é uma peça fantástica de facto as franjas são uma forte tendência este inverno não precisam de comprar muita coisa eu comprei uma peça ou um acessório que de facto tem esta tendência porque é muito bonita é uma coisa fora do normal fica muitíssimo bem e é uma peça muito bem muito trendy e que dá para conjugar de várias maneiras portanto foi uma excelente compra e eu de facto não conseguiria resistir a este colete e ele veio comigo e este colete foi as peças aliás foi a peça mais cara que eu trouxe também nesse dia custa 39,99€ portanto estas foram as 3 pecinhas que eu comprei na H&M do Glicinias em Aveiro e que estão muito, muito, muito contentas depois perdi-me também aqui a Sinazara e uma das peças que eu trouxe eu sou doida por calças mas de facto o meu estado de espírito e a moda tem muito a ver com isso com o nosso estado de espírito portanto tenho preferido as calças e tenho dado a gostar bastante deste meu novo desta minha nova forma de ver a moda portanto e fui a Azar e comprei estas calças que são umas calças em pele Azar aposta sempre muito querem calças querem saias em pele não pode em pele e napas portanto eu comprei estas calças porque eu gosto muito desta cor também ainda não mandei com elas ainda está aqui assim com a etiqueta como vocês podem ver e ela é nesta cor alaranjada aquilo que antigamente se chamava o brico a cor de pijolo a cor de terra mesmo aquele laranja cedo e portanto estas calças têm três tendências todas nela ou seja são umas midi pants são aquelas calças que se vão usar elas dão um bocadinho abaixo do joelho a mim ficam um bocadinho mais abaixo porque eu sou pequena sou baixinha portanto ficam mais abaixo do que é suposto mas portanto são umas midi pants são em pele que também é uma das tendências para esta estação aliás a pele desde que entrou há cerca de quatro estações que se tem mantido sempre como uma forte tendência e depois pela sua cor portanto como já vos tinha dito os tons secos os tons terra de facto vão ser uma vão ser muito usados neste inverno e por último e esta era já uma compra que eu queria ter feito já desde o ano passado porque de facto o meu guarda-fato estava muito escuro muito preto e como eu ando nesta onda de branco mais uma vez reforço eu criei-o sobretudo para inverno quentinho bonito simples linhas a direito portanto muito queijo ou muito minimal também e encontrei este casaco de fazenda na Zara já num tecido bastante quente ele é bege perla portanto era mesmo aquilo que eu pretendia eu até já deste lado já fiz assim uma dobrinha aqui assim na manga não dá para perceberem muito bem assim mas pronto os bolsos são deste são deste formato e depois vem com três com três botões e portanto é muito quentinho era exatamente aquilo que eu procurava e ele vestido fica ainda mais bonito e pronto estas foram as compras que eu fiz espero que tenham gostado peço que subscrevam o canal tá bem eu sou nova nestas coisas mas espero que me ajudem a crescer também um bocadinho que a deciso está no youtube cresça subscrevam então o canal sigam-me através do instagram e da página também do facebook que está sempre atualizada com coisinhas novas e pronto e voltamos a vermo-nos em breve com um novo vídeo com um novo tema e claro eu sei que também as vossas sugestões um beijinho muito grande para vocês e uma boa semana tchau 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 Manolo e Louie It's all I'm thinking